Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Há 25 anos, Ayrton Senna conquistava o tricampeonato mundial na Fórmula 1. Dupla Grenal garante vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Inter reverte vantagem no Beira-Rio com 2 a 0 sobre o Santos. Grêmio leva susto, mas consegue classificação com empate contra o Palmeiras em São Paulo. O oitavo e último título brasileiro na Fórmula 1 completa 25 anos nesta quinta-feira. Ayrton Senna chegava ao tricampeonato no circuito de Suzuka, no Japão, após uma histórica apresentação. Senna era líder do campeonato com 16 pontos na frente de Naidio Mansell. O brasileiro precisava de 5 pontos para sair como campeão do Japão. O britânico era obrigado a vencer ou ser segundo em Suzuka para se manter com chances de título para o GP da Austrália, última prova da temporada. A estratégia da McLaren era fazer o companheiro de equipe do brasileiro segurar o ímpeto das Williams de Mansell e Ricardo Patrese. E deu certo. Gerhard Berger fez a pole e pulou na frente enquanto Senna segurava a Naidio Mansell. O inglês tentou de tudo para passar a Ayrton. Mas na volta 9, ele entrou rápido demais na curva, perdeu o controle da sua Williams e foi parar na caixa de Brita. Fim de prova. Senna liderou a corrida, mas fez a última volta lentamente e se analisou para Berger passar na reta dos boxes. No dia 20 de outubro de 1991, corou pela terceira vez um dos maiores pilotos da história, Ayrton Senna da Silva. E para marcar a data, São Paulo vai receber o primeiro museu a céu aberto em homenagem ao piloto. 11 esculturas de Senna vão ser expostas. A primeira foi inaugurada na capital paulista. A obra chegou em coberta com as cores do Brasil. A escultura em bronze do artista plástico Rafael Sanches vai ficar exposta na sede da Fiesp até o dia 15 de novembro. As outras 10 obras em homenagem a Ayrton Senna vão ficar espalhadas por São Paulo. Depois, vão para um museu a céu aberto, no autódromo de Interlagos. Quem escolheu as imagens e os conceitos foi minha avó, que é a mãe do Ayrton. E ela é super meticulosa, queria decidir, queria achar qual ia ser a perfeição. Então foi um momento muito especial, mas muito de detalhe. É uma bela e justa homenagem a Ayrton Senna. Muito treino e dedicação, assim é a rotina do jovem tenista Eduardo Ecker, que todo dia corre atrás dos objetivos. Sempre acompanhado pelo técnico e amigo Luiz Chicão Camilo. Luiz Camilo fala sobre o projeto que desenvolve e destaca que é fundamental respeitar o ritmo da criança. A criança, ela quer ser exigida, mas o pai não pode transferir o sonho dele para a criança. Então, nós acreditamos que o esporte, ele sim, ele educa, ele ajuda na socialização da criança. Porém, a criança é que tem que dar o ritmo. Então, o programa que eu desenvolvo, ele é baseado nas minhas experiências enquanto atleta de alto nível, na minha formação acadêmica também. E nós preconizamos toda a situação, todo o desenvolvimento, a relação entre a idade maturacional da criança e o desenvolvimento do motor dela, tendo em vista que nós não podemos exigir de uma criança um comportamento adulto. Eduardo começou cedo e quer ser tenista profissional. Eu comecei desde pequeno, porque eu via os jogos do meu dia, do Rafael Camilo. E quem me treina é o Chicão. E quem conhece ele, sabe que ele puxa bastante, mas ele é bem querido também. O meu plano é estar sempre feliz dentro da quadra, para o resto da vida. E eu quero ser um profissional, quero ganhar um onda roça. O esporte ensina na vitória e na derrota. A criança, através da competição, ela vai perder e vai ganhar. E isso é extremamente importante, né? O que nós não devemos fazer é supervalorizar a vitória, tampouco supermenosprezar a derrota. Para Eduardo, apoio é o que não falta. O Chicão, que sempre me treina, mas é muito engraçado também. Minha mãe, que me puxa bastante, mas ela sempre me ensinou a ser legal com todo mundo. E minha irmã, que foi o número um. Sempre quando ele ganha essas coisas do dente, eu sempre fico feliz. Eu sempre fico, fomo em mão. E sempre eu vou amar ele, do mesmo jeito que ele é. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Dos três gaúchos que entraram em campo na noite de quarta-feira, apenas o Juventude não garantiu presença nas semifinais. O primeiro semifinalista foi o Winter, que bateu o Santos por 2x0 no estádio Beira Rio. Jogando com o time de reservas, já que o técnico Celso Rotti decidiu preservar os titulares para o Granal do próximo domingo, o Winter venceu o Santos por 2x0 e está na semifinal da Copa do Brasil. O primeiro gol saiu aos nove minutos da partida. Alex bateu o escanteio da esquerda e Ailon, sem nem precisar sair do chão, cabeçou no canto esquerdo. Aos 42 minutos, Eduardo Henrique tocou para Sacha, que dentro da área deu um toque por cima de Vanderlei e mandou para o fundo do gol. Com a classificação, o Winter chega à semifinal da Copa do Brasil pela quarta vez na história. Nas três ocasiões anteriores, em duas avançou a final. Foi campeão em 92, quando conquistou o título sobre o Fluminense. O Colorado vai enfrentar o Atlético Mineiro, que eliminou o Juventude na cobrança de pênaltis em Caxias do Sul. O primeiro jogo da semifinal acontece já na próxima quarta, no estádio Beira Rio. Antes, o Winter entra em campo pelo Brasileirão. No próximo domingo, vai à Arena enfrentar o Grêmio, no Grenal decisivo, na briga contra o rebaixamento. E no outro duelo gaúchos contra Mineiros, o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro na outra semifinal da Copa do Brasil. A vaga foi conquistada com um empate fora de casa com o Palmeiras. O empate em 1x1 com o Palmeiras foi o suficiente para classificar o Grêmio para as semifinais. Com a vitória por 2x1 no jogo de ida, o tricolor ficou com a vaga e vai enfrentar o Cruzeiro. Vai ser a 12ª semifinal do clube na competição. Apoiado pela torcida no Allianz Parque, o Palmeiras começou o jogo pressionando. O primeiro gol da partida foi dos paulistas. Após o cruzamento de Cleiton Xavier em escanteio, Thiago Santos cabeceou para o meio da área e Thiago Martins mandou para o gol do Grêmio. A vantagem dos donos da casa começou a ruir com a expulsão do atacante Alione. Com o homem a mais em campo, o tricolor se animou. O empate saiu aos 30 minutos. Everton, que havia entrado no lugar de Pedro Rocha, recebeu de Douglas, driblou Jean e bateu no canto direito do goleiro Jailson. O Grêmio vai decidir a vaga na final na Arena. O primeiro jogo da semifinal vai ser na próxima quarta em Belo Horizonte. E não deu para o Juventude. Os caxienses derrotaram o Atlético Mineiro no tempo normal, mas na decisão por pênaltis máximas, quem levou a melhor foi o goleiro do adversário. O Juventude conseguiu reverter a derrota no primeiro jogo em Belo Horizonte, mas acabou sendo eliminado na cobrança de pênaltis. O time da Serra fez o gol da vitória no tempo normal logo aos 32 segundos do estádio Alfredo Jacone. Hugo Almeida concluiu de cabeça um cruzamento para dentro da área e fez 1 a 0. Apesar da vantagem, o time não conseguiu ampliar o placar e a vaga foi decidida nos penais. Destaque para o goleiro Vitor, que defendeu duas cobranças. No final, vitória do Galo por 4 a 2. Agora o Juventude volta seu foco para a partida contra o Boa Esporte no próximo sábado em Minas Gerais. Já classificada a Série B do Brasileirão, o time gaúcho tenta agora uma vaga na final da Série C. Para isso, vai ter que vencer por dois gols de diferença. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos falando sobre hipismo. Vamos falar agora sobre a mais tradicional competição de hipismo gaúcho, o The Best Jump, que acontece de 27 a 30 de outubro na Sociedade Hípica Porto Alegrense e que esse ano promete um público recorte. Sobre o evento, eu converso com o Lucas Brambila, diretor da Sociedade Hípica e também Cavaleiro. Tudo bom? Prazer em te receber aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Que isso. Essa é a 48ª edição do The Best Jump. O que a gente pode esperar esse ano do evento? É um concurso, como eu digo sempre, um dos melhores da América Latina. E a gente tem uma previsão aí de um bastante público, tanto saltando quanto olhando o concurso, por ter várias opções de provas, Série Nacional, Série Internacional. E é um concurso muito grande e muito bonito de se ver e de se saltar, então não tenho nem o que falar. Atletas de vários países, quais tu destacaria de diferente esse ano? Vem do Brasil, com certeza, o maior público. Esse ano nós vamos ter o pessoal da Argentina, do Uruguai, talvez um chileno, que tá pra confirmar e eu que vou representar Portugal. Vai representar Portugal, é verdade. E com relação a categorias e competições, o que tu destaca nessa edição do The Best Jump? Tem a série internacional, que é a série principal do concurso, mas também tem a série nacional, onde saltam bastante os amadores, os jovens talentos do Brasil. E um concurso muito competitivo em todas as áreas. E esse ano também vai ter uma prova específica para escola, no sábado, que é bem legal também para fomentar o nosso esporte. E eu acho que todo ano vem se desenvolvendo melhor o nosso esporte. E tem atividades paralelas que acontecem também junto com o The Best Jump. São algumas atividades para atrair público, para movimentar. O que tu destacaria no sábado e domingo, principalmente? Sábado e domingo tem os concursos ali, tem as provas principais, mas dentro do cronograma tem as provas, essas paralelas. E tem o Clube do Pony, que vai estar lá, a escola mesmo, que tá aberta ao público para quem quiser conhecer e quiser até fazer alguma aula teste e iniciar no esporte. A Sociedade Ípica tá de portas abertas, é só falar com o professor, o Camilo Petraca, que vai atender você super bem, qualquer um que chegar lá. E quem sabe daqui uns anos possa estar lá junto com a gente competindo. E com relação aos gaúchos que vão estar participando nesse final de semana, nessa prova, como é que estão os nossos gaúchos? Tem, tem nomes fortes aí, né? Como o Antônio Francisco Cirne Lima, tem a Ana Paula Noronha, Laura Tigre, que também agora teve vários títulos internacionais também. Como os outros vários aí, mas se destacam assim, eu acredito que sejam esses. E é, sem dúvida, uma competição tradicional, uma das mais importantes dentro do Epismo no Brasil. E até fora a gente pode falar, né? O EBS Jump. Exatamente. É um concurso muito antigo, em questão de, não de concurso, mas de premiação também, é muito forte. O trabalho que é feito do presidente do concurso, que é o João Massaferro, tem sido cada ano melhor, tentando sempre melhorar realmente o concurso. e isso só nos engrandece. E a gente que é daqui de Porto Alegre, da Sociedade Ípica, para a gente é, realmente é um prazer ter um concurso desse tamanho aqui. E a Sociedade Ípica está completando aniversário agora, nos próximos meses, se não me engano, é outubro, novembro agora, 75 anos. Outubro, exatamente. Outubro também. Então, junto dessa festa, a gente pode ir fazer dois eventos grandes, né? Então, vamos fazer o serviço de novo, Lucas. É do dia 27 ao dia 30, o EBS Jump. Entrada livre para o público? Entrada livre, gratuita, pode entrar. A partir de nove horas, eu acredito, começa as provas e vai até quatro, cinco horas. E depois sempre tem happy hours na praça de alimentação, tem lojas. Tudo para o público. E para a criançada também vai ter uma atividade, né? Uns pôneis. Isso, tem o clube do pônei que vai ficar direto lá. Então, quem quiser levar seu filho pequeno, pode ir brincar lá. Com certeza vai ser muito bacana. E a expectativa de público, tem uma ideia, já que a gente falou bastante nisso? A gente acredita que em torno de 20 mil pessoas vão passar lá. 20 mil pessoas vão passar por lá. Que legal. Então, tá. Muito obrigada de receber aqui o Lucas Brambila, que é diretor da Sociedade Ípica Porto Alegrense. A gente fica por aqui e até amanhã. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.